De agradecimento pelo ano que passou, por tudo que Deus tem nos abençoado, abençoado nossa cidade Então é uma música de agradecimento agora Eu sou bem, portanto, portanto, o tesouro maior desse mundo Me foi dado, com herança, o teu amor Vai me trocar, de novo, com o futuro Tenho vida, alegria, em todo o tempo Meu amigo, família, muitos irmãos Pois é tu, meu amigo, verdadeiro E fez o mundo aumentado a salvação 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 Foi Jesus, meu amigo, percadelo E me ajudou ao me dar a salvação Hoje, meu Senhor, é como é o Senhor O Senhor estará continuamente Em meu rádio, meu amor, meu coração E o Cristo será sempre minha canção Oh-oh, oh-oh, oh-oh E o Cristo será sempre minha canção E o Cristo será sempre minha canção E o Cristo será sempre minha canção Iê-Iê, Iê-oha Iê-Iê, Iê-oha Iê-Iê, Iê-oha Iê, Iê, Iê-oh-la Iê, Iê-oh-la Amém. Amém. Amém.